Ela joga o bundão, joga o bundão Quando ela joga não tem condição Olha pro bonde, trajado de Nike Já joga rabeta pra chama atenção Dá um look nos guia, tudo intencionada Porque nós já chega, breca no bailão Chama as amiguinha, é duas pra casa Então joga aqui, joga aqui, joga o rabão Ela joga o bundão, joga o bundão Quando ela joga não tem condição Olha pro bonde, trajado de Nike Já joga rabeta pra chama atenção Dá um look nos guia, tudo intencionada Porque nós já chega, breca no bailão Chama as amiguinha, é duas pra casa Então joga aqui, joga aqui, joga o rabão Quando a licença é KM no mic Chega o pesado balançando o baile Tô junto com os criados, fala Dorpira pode dar um look, o pretinho tá style Tiz o KM, colava de bike Era ignorado e não tinha hype Hoje o moleque sacou da teneira Do Nike importado, vem que o pai tá chave Ela joga o bundão Joga o bundão Quando ela joga não tem condição Olha pro bonde, trajado de Nike Já joga rabeta pra chama atenção Dá um look nos guia, tudo intencionada Porque nós já chega, breca no bailão Chama as amiguinha, é duas pra casa Então joga aqui, joga aqui, joga o rabão Ela joga o bundão Quando ela joga não tem condição Olha pro bonde, trajado de Nike Já joga rabeta pra chama atenção Dá um look nos guia, tudo intencionada Porque nós já chega, breca no bailão Chama as amiguinha, é duas pra casa Então joga que joga que joga o rapão Os impérios já se doem, mas não adianta Porque eles nunca vão fazer o que eu faço Falou que o KM manda mal no rap Chama pra batalha que eu te amasto Sigo focado no Trump e no rap Porque é isso que eu quero da minha vida Eu louvi o KM fazendo freestyle E ficou assanhado e deu uma risadinha Ela joga o bundão, joga o bundão Quando ela joga não tem condição Olha pro bonde, trajado de Nike Já joga rapeta pra chamar atenção Não look nos cria toda intencionada Porque nós já chega breca no bailão Chama as amiguinha, é duas pra cara Então joga que joga que joga o rabão Ela joga o bundão, joga o bundão Quando ela joga não tem condição Olha pro bonde, trajado de Nike Já joga rapeta pra chamar atenção Não look nos cria toda intencionada Porque nós já chega breca no bailão Chama as amiguinha, é duas pra cara Então joga que joga que joga o rabão DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E aí Ela joga o bundão, joga o bundão Quando ela joga não tem condição Olha pro bonde, trajado de Nike Já joga rapeta pra chamar atenção Não look nos cria toda intencionada